Música Existem dois mundos, não é? Para que a gente observe, eu espero que as pessoas entendam bem. O mundo irreal, que é o mundo mais ou menos aquele que vive-se na política, ou daqueles que têm outros poderes, a gente vê essa irrealidade em vários segmentos. Eu diria até hoje, entre tantos que eu coloco, o próprio mundo do futebol. O futebol, que é uma paixão nossa, eu, por exemplo, gosto demais de futebol, mas é um mundo irreal. Os salários, os valores que tiram de um clube de futebol, se você fala em um milhão, um milhão, um milhão, um milhão, num país que a pessoa vive de um salário de mil e quarenta e poucos reais, e quarenta e cinco. Então, é um mundo irreal para a grande maioria da população. E nisso aí, a política, ela tem, a política partidária, ela tem uma influência, um poder de decisão enorme, em todos os sentidos falando. Primeiro, todas as decisões políticas, do comportamento político, vem de uma decisão corporativista. O político, mesmo que surja algum pensando assim, vou mudar, vou fazer diferente, ele faz isso quando ele, às vezes, é candidato. Quando ele chega ao cargo, que ele assume o cargo, é evidente que ele vai ser uma voz para ser vencida. E ele não vai ficar postulando mudanças. Ele vai chegar lá e dizer, olha, eu não aceito que eu tenha esse tipo de verba. Ele pode até abrir mão da verba pessoal dele. Gabriel, eu só vou ficar aqui com ele. É até, aí isso ganha o público, os eleitores gostam, a mídia divulga um pouco. Mas depois isso cai num lugar comum. Porque todos, corporativamente, defendem seus interesses. As aposentadorias, os direitos que tem a isso, aquilo, aquilo outro. Então, eu diria assim, é um mundo irreal. E quem é que proporciona esse mundo irreal para essas pessoas? A gente fica reclamando, mas quem proporciona somos nós. É essa parcela da pobreza. Que até por dependência, o sujeito vota no outro pensando, num candidato, muitas vezes, em se manter no emprego. Em ter seu carro alugado na prefeitura. Em ter o favorecimento de um filho que você... Quantos amigos a gente vê diz assim, eu vou votar em garantir que vai dar um emprego a meu filho. Isso é uma troca, você trocou o seu voto por uma garantia que muitas vezes você se frustra lá adiante. Eu tenho um amigo, não vou relembrar aqui o nome, vou preservar, que ele sempre me diz, olha, eu estou chateado com o fulano, que foi na campanha, disse que ia dar uma coisa para o meu filho. Meu filho, quando chegou depois da eleição, não me deu. Então, ele negociou e recebeu um calote, porque ele confiou. Então, eu acho que é uma realidade muito grande, muito grande, entre o que pensa o político, o que decide o político e o que o povo vive. Mas o povo parece que existe um prazer, que aí eu diria até que seria um prazer mórbido, que movimenta o povo a defender esses pontos de vista, dizer, ele não reconhecer o seu próprio valor e o respeito que ele é merecedor. Porque se abrissem mãos de várias coisas erradas que tem no contexto do setor público, a vida da população não seria tão sofrida como é. Você não estaria num distrito sem ter uma escola digna para seus filhos, uma estrada de boa condição, uma saúde favorável a você, que você imagina um homem de um distrito. Tem muitas vezes que pegar um carro, porque a doença não marca a hora, né? Qualquer coisa que possa acontecer. Tem distrito aí que para chegar aqui em Jiquelé. Aqui eu estou falando de Jiquelé. Você está aí num distrito desse. Para você chegar em Jiquelé, você vai passar um vexame. A sorte é que não acontece na proporção que poderia acontecer de acidentes, de tentativas de assassinato, essa coisa toda. Porque se essas pessoas, no deslocamento, já não teria tempo para ser até o mesmo de uma doença que a pessoa tenha sofrido assim repentinamente, um mau súbito, um problema. Por quê? Porque é tudo precarizado. Tudo precarizado. Eu conversava com um cidadão há poucos dias, na rádio Povo, onde eu trabalho todas as manhãs, e ele dizia assim, um cidadão comum, não sei quem é, não falou de político, não criticou ninguém, mas dizia, eu estou aqui, meu amigo, na região de Deus dará. Entra ano e sai ano, e até o nome do local é interessante, Deus dará. Só Deus. Porque ele diz que entra ano e sai ano, não tem como trazer o que ele produz para o centro de abastecimento de Jiquelé, que era o desejo dele. A região pertence ao município de Jiquelé. Para tentar vender o que ele produz, ele leva para os municípios vizinhos, para Jaguacuara. Tem uma região de Jaguacuara que facilita, porque para Jiquelé a estrada não permite. Então, é o que eu digo, é um mundo irreal. Enquanto uns passam por uma situação tão diferente, uma camada muito, 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 demasiadamente maior passa pelo sofrimento. E essa, demasiadamente maior, é o que vai balançar a bandeirinha, vai gritar nas ruas, vai soltar o foguete, vai ficar feliz, vai fazer a gozação, vai brigar com o amigo, com o vizinho, com o parente. Você está contra e pau, e até briga para defender uma bandeira que ele entende que é a dele. Depois eles até viram a casaca, muitos viram a casaca, né? A gente vê muito isso agora mesmo, tem muita gente que virou a casaca. Mas faz parte desse mundo real, que é o do povo, e o irreal, que é o dessas classes que estão bem distanciadas do grande parte, que é a população. E é exatamente isso agora.